E aí, seja bem-vindo, desconectado ou desconectada. Eu sou o Dinho Carvalho e este é um canal para você que gosta das novidades da tecnologia, atualizações do marketing digital e muita música boa. Toda semana tem vídeos novos sobre o que acontece de mais relevante sobre todos esses temas que você precisa saber. E para você que me assistiu até aqui, eu tenho um presente. Deixei um link na descrição de um e-book totalmente grátis. O iPhone de vitrine fake. Para você que deseja comprar ou trocar de iPhone e não se engane, 97% dos dispositivos ditos de vitrine, na verdade, são dispositivos reconstruídos e que usam peças de má qualidade e de origem duvidosa. O que baixa o custo de produção e aumenta o lucro deles. Então, saiba como evitar esta bomba. Assine o canal, curta e ative o sininho para te avisar de novos vídeos. E aí, então, dizer... E aí, conectados! Toda vez que nos encontrarmos... E agora você está atualizado. Ao final de cada um desses encontros. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.